Caralho de Deplê, mais uma Vai eu mais um menor no golf rebaixado A fumaça exalando e o vidro fechado Aí do nada do lado brotou uma viatura O sinal verde deu passagem, quero ver quem me segura No retar da independência peguei mais de cem Minha mina me ligou que cê quer neném Falei pra ela que não dava pra falar agora De seguir meu celular na brisa da marola Com a mão no volante piloto foguetão E assim eu vou seguir na mate e um milhão Olhei pros dois, retrovisou, não enxergava nada Foi quando eu olhei pra frente a curva da estrada O menor esgoelava mó desesperado E eu tentando controlar, acalmar meu aliado Virei a curva igual piloto de Fórmula 1 Daqui a pouco só escuto atrás de mim papum Era os polícia perseguindo a sirene ligada Eu só pensava em correr nem via a estrada O bagulho tava louco, tava tipo Vin Diesel Velozes e brisados, me passa e o colírio Eu decidi parar, não tinha condição Logo me veio os bota e fez a apreensão O GT indo embora em cima do caminhão Eu e o menor caiu em cana dentro da prisão Foi quando eu caí, adormeci no sono E quando eu acordei, era apenas um sonho E quando eu acordei, era apenas um sonho E quando eu acordei Maldita planta que me fez passar um susto Primeiro a fumaça, depois é outro mundo A seda enrolada é o tal do budo Cuida daí se experimenta, vai ver o buzo Maldita planta que me fez passar um susto Primeiro a fumaça, depois é outro mundo A seda enrolada é o tal do budo Cuida daí se experimenta, vai ver o buzo Maldita planta que me fez passar um susto Primeiro a fumaça, depois é outro mundo Eu não fui embora em correr nem via a estrada O bagulho tava louco, tava tipo Vin Diesel Velozes e brisados, me passa e o colírio Eu decidi parar, não tinha condição Logo me veio os bota e fez a apreensão O GT indo embora em cima do caminhão Eu e o menor caíu em cana dentro da prisão Foi quando eu caí, adormeci no sono E quando eu acordei, era apenas um sonho E quando eu acordei, era apenas um sonho E quando eu acordei Maldita planta que me fez passar um susto Primeiro a fumaça, depois é outro mundo A seda enrolada é o tal do budo Cuida daí se experimenta, vai ver o buzo Maldita planta que me fez passar um susto Primeiro a fumaça, depois é outro mundo A seda enrolada é o tal do budo Cuida daí se experimenta, vai ver o buzo Caralho de D-Play, mais uma E aí Obrigado.